Terá início num projeto social aqui no bairro Centenário, um projeto de suma importância que trará para a comunidade aqui mais lazer. A gente vai conversar agora com a Nedilma Rossi, que é presidente aqui do bairro, que vai explicar um pouco mais sobre esse projeto e realmente como vai funcionar. Nedilma, um projeto, como a gente falou, de suma importância para a comunidade aqui, onde trará mais lazer também. Sim, é um projeto que desde 2009 nós estávamos buscando apoio e agora foi aprovado um recurso de um programa de segundo tempo, Ministério do Esporte, com o apoio da deputada Jaqueline Cassol. Então esse recurso foi destinado por ela, para nós enquanto associação. Nós vamos estar atendendo crianças e adolescentes na área do futebol e para as mulheres, para as mães, nós teremos aula de zumba. Lembrando que esse é um projeto da associação, então vai ser um projeto que vai ser desenvolvido paralelo ao projeto que já está sendo desenvolvido pela Escolinha. Então assim, nós teremos esses dois projetos. A Escolinha continuará com o projeto dela da forma que ela já vem trabalhando e nós enquanto associação vamos agregar esse projeto para atender crianças e adolescentes na área do futebol. As inscrições já começam agora e quais serão os critérios para que a comunidade possa participar? Então, as inscrições começam agora, sábado, próximo sábado, dia 16h às 17h30. Nós teremos uma equipe aqui para estar fazendo essa inscrição. O critério é atender pessoas que não têm condições de pagar, né? Então, aquelas pessoas que não têm condição, principalmente nesse processo que nós estamos passando, de pagar uma mensalidade para fazer uma aula de zumba ou colocar o seu filho para fazer uma atividade, nós vamos estar desenvolvendo esse trabalho aqui na associação. Qualquer morador do município, qualquer localidade tem, sim, o direito de estar participando das atividades. Não tem restrição. Lembrando que o recurso, ele veio para a associação de moradores do bairro Centenário, porém, é um recurso que vai atender a comunidade do município de Rolim de Moura. E para poder coordenar todos os trabalhos, terão um monitor? Sim, na aula de futebol nós teremos dois monitores, que nós já fizemos uma parceria com os monitores da escolinha, por eles já estar desenvolvendo esse trabalho aqui na associação e nós temos a monitora de aula de zumba, que vai estar aqui desenvolvendo todo esse trabalho conosco. E temos a nossa coordenadora do projeto, que é a Gislaine Lima, ela é coordenadora do projeto. Nós estaremos aí, juntamente com a associação, trabalhando com esse projeto, onde que estará atendendo todas as crianças, estará beneficiando. Então, eu deixo aí o convite a toda a população de Rolim de Moura, que queira estar ingressando aí, trazendo seu filho para estar participando dessa modalidade. Traga aqui para, faça a inscrição aqui na associação, procure, que a gente vai estar desenvolvendo um trabalho bacana aqui para estar atendendo a todos.